E atendendo pedidos, a espera finalmente acabou, pois vem aí mais um episódio de Reagindo aos meus diários de pastar, uuuuh! Já preciso começar esse vídeo dizendo que acabamos esse diário. Eu acho que no vídeo anterior, na minha cabeça, eu achava que tinha mais esse diário pra eu reagir, mas eu tava vendo aqui a última página que eu reagi no nosso vídeo passado, era realmente a última. Tem umas coisas aqui escrito, mas é só tipo... Deixa eu ver aqui. Tá assim, ó. A day happy, happy, uhuuuh! Ficou muito happy, fui! E é isso, aí eu realmente nunca mais escrevi, ó. Tem mais nada. E acabou. O que significa que vamos finalmente voltar para esse diário. Gente, eu tava vendo, eu tô deixando vocês na espera há três anos pra continuar esse diário, mas não fez sentido. Isso porque esse diário vai de 2008 até 2010, 2011. E aí no meio do caminho, eu parei pra usar esse que é de 2009. Então ficou o início desse, aí o meio desse e o final nesse. Então bora continuar. Ai, ai, vamos ver o que me serve. Dia 29 de julho de 2010. E pontinho, 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 eu consegui eba. Pelo menos para mim, eu fui boa. A gente fez física, cada um puxava um pouco, depois tive filosofia. Ah, eu tô falando do meu exame de faixa do Kung Fu. Que era tipo um teste que a gente fazia, e aí o professor não contava que dia ia ser esse teste. Se a gente fosse muito bom, a gente pegava uma faixa muito boa, mas se a gente fosse mais ou menos, a gente não pegava uma faixa tão boa. Então é isso, pelo menos pra mim eu fui boa. E eu queria desejar boa sorte para todos. Meu primeiro exame, bolsa, olha, foi meu primeiro exame de faixa. Eu peguei, acho que foi faixa amarela, ponteira, verde. Foi, um negócio assim. Pra quem não sabe, tem a faixa branca, que é a primeira, depois amarela, depois verde. Eu peguei ali um 2.5. Ó, matando curiosidades, em 2010 eu tinha 13 anos. Então é o que eu reagindo ao diário de Meidinha pré-adolescente. Coleção de músicas, Two is Better Than One. Ah, era uma música muito famosinha na época. Eu fiz um desenho. Eu fiz um desenho. Que nossa, gente, ainda bem que não sou eu que ilustro, né, princesa desastrada. Ainda bem que a Renata é maravilhosa. Qual que vem pra vocês verem quanto que Meidinha, né, pré-adolescente, desenhava horrorosamente. Não, sem condições nisso, sem condições. Eu era muito hater de rosa e o diário é coloridinho, ó. Aqui tá verde, aqui tá rosa. Na parte do rosa eu coloquei. Começou a parte rosa. Carinha de tédio. Meidinha adolescente, me viciou hoje. Assim que eu amo, né, coisas fofas e rosa. Eu acho que ela ia me dar um chute. Que nossa, começou na parte rosa e cara de tédio. Gincana hoje e foi bom ficar à toa. Conversei com os meninos. KKK. Com certeza que eu tava na época do MSN, porque eu boto carinha e fico rindo no meio do diário, gente. Por que a gente faz umas coisas dessas na adolescência, né? A adolescência é complicado. Meu Deus, e os desenhos horríveis continuam. E desenho horroroso. Tem alguém cantando. E pessoas aqui. Eu nem lembro o que significa. Com certeza eu fiz esse desenho pra significar alguma coisa. Eu não escrevi, minha mãe não lembra de falar. Eu escrevi, tô feliz. Tô muito feliz. Só que inglês ainda. Detalhe. Eu acho que o meu crushzinho da época devia ter me dito alguma coisa. Deve ter rolado alguma coisa do tipo. Pra eu ter escrito aqui que eu tava tão feliz. Dia 7 de agosto. Nossa, eu estava frequente, né? Minha vida estava movimentada. A vida de meidinho adolescente tava mais agitada do que hoje em dia. Hoje foi muito bom. Gostei muito, muito. Hoje as meninas arrumaram o centro de treinamento. Ficou lindo. E a equipe foi no shopping. I love you ever, ever, ever. Meu Deus. 8 de agosto. Música Te Odeio. Ah, é uma música que eu escrevi? Ah tá, eu ainda coloquei observações. Embora eu não tenha ninguém que eu odeie, eu amo todo mundo. Na aula de matemática me veio na mente essa música. Então vamos escrevê-la. Embora não tenha ninguém que eu odeie, eu amo todo mundo. Mas essa música veio na minha cabeça. Vamos ver então. Mais músicas aqui de meidinho adolescente. Há muito tempo eu pensei que você era perfeito pra mim. Mas não. Há muito tempo eu pensei que seríamos felizes. Mas não foi assim. Tudo parece terrível. Por mais que eu te odeie, continuo horrível sem você aqui. Eu te odeio, mas no fundo eu te amo. Eu poderia fugir, mas eu sempre te chamo. Então me diz como ser feliz. Ai, ai. Medinho adolescente poesia. Sinceramente te odiar é apenas uma forma de dizer que te amo. Essa música nem tem rima. Mas você me deixou aqui caída no chão. Sem ações ou sentimentos. Sem amor e coração. Agora rimou. No final da música e ela me rima. E aí na próxima página eu criei a banda, gente. O nome da banda. Grey Day. Grey Day. Dia cinza. Gabi, vocal e guitarra. Yara. Sou eu. Vocal e bateria. Gente, eu... Eu vocal e bateria? Nunca toquei em uma bateria na minha vida. De onde que eu tirei que eu seria a baterista da banda? Não faz sentido nenhum isso. Autógrafo. Eu criei um autógrafo do negócio. Ah não, vou mostrar pra vocês. O autógrafo da minha banda, gente. Para shows com a música, eu te odeio, mas eu te amo. Me contratem. Mandem um e-mail pra eu tocar na festa de vocês. Mais uma música chamada Não Sou. Ou Observações de Medinho Adolescente. Faço a mínima ideia do que eu tô falando. Mas rima e é legal. Sincera, né? Sincera. Não sei o que você quer, muito menos o que você pensa. Você pode dizer que eu sou a doce, mas isso não me deixa menos tensa. É, que rima. Eu não menti aqui. Todos dizem, olha, ela é sábia, mas eu não sou nem um pouco inteligente. Aham. E é incrível como tudo se encaixa automaticamente. Sou a boazinha ou a malvada? A doce ou a nervosa? A bruxa ou a fada? Agora eu preciso fazer a rainha noturna dizendo isso em algum livro, gente. Eu sou a boazinha ou eu sou a malvada? Eu sou a doce ou eu sou a nervosa? A bruxa ou a fada? Precisamos agora de cenas de dona rainha noturna. Citando aqui, ó, Medinho Adolescente. Gente, tem aqui o dia do meu primeiro beijinho. Ai, ai. Deixa eu ver o que eu escrevi que eu nem lembro. Festinha da Gincana aqui em casa. Foi muito, muito, muito bom. Um dos melhores dias da minha vida. Olha como que o tempo, né, muda a nossa perspectiva das coisas. Aí eu fiz uma setinha assim. Motivos especiais e pessoais. Aí eu coloquei outra setinha escrito Ficdique, que era Ficadica, como a gente escrevia no MSN. Jovem de hoje em dia. Aí eu nem escrevi nada direito, porque eu acho que eu fiquei com medo de alguém ler meu diário. Tipo, a minha irmã que ficava lendo meu diário e falando as coisas em maior voz alta. Tipo, mãe, a Yara fez isso, olha o diário dela. A Isabela era terrível. Aí eu nem escrevia os três em direito. E seguindo aqui a essência de Median Criança, temos o dia que eu fui assistir O Último Mestre do Ark. Aquele filme horrível, né, de Avatar A Lenda de Geng. Aí temos aqui o coisinho do cinema. Olha só, a gente tá até envelhecido pelo tempo. Acabei de ver The Last Song e é muito, muito bom. Ah, é aquele filme da Miley Cyrus, que é a última música. Eu era viciada nesse filme nesse ano. Eu era muito viciada na Miley Cyrus. Inclusive, no meu Orkut, eu tirava foto, assim, segurando o papelzinho escrito Miley. Vou deixar aqui pro lado pra vocês verem, gente. Olha isso. Essa é a Meidinha adolescente. Eu era muito viciada na Miley. E aí eu tinha comunidade no Orkut pra Miley. Pra quem não sabe o que era Orkut, era uma rede social. E aí essas comunidades eram tipo os fã clubes de hoje em dia. A gente tinha comunidade de tudo que a gente gostava. Aí eu tinha uma da Miley e tal. E eu ficava tirando fotos desse tipo. É isso. Mas continuando, o Lion se parece muito com uma pessoa. Ah, que era o meu crush da época. Gente, tem uma coisa muito estranha escrito aqui. Tá assim, minha primiga delícia. Que saudade de você. Mas não é essa saudade que vai destruir nossa amizade de quase 14 anos. Tem que comer tudo, tá? Cacacá, te amo demais. E um coelhinho desenhado. Quem que escreveu isso, gente? Eu não lembro disso não. Tem que comer tudo, tá? Eu sei que quando eu era criança eu não comia direito. Gente, quem que escreveu isso? Tem um coelhinho desenhado, ó. Ela tem um coelhinho desenhado. Gente. Será que alguém pegou o meu diário e escreveu um recado no meu diário? Mas pensou a pessoa, escreveu lá em 2011. Eu nunca abri nessa página. E aí eu estou descobrindo agora esse recado. Tem chances. Tem muitas chances disso. Ó, chegamos aqui em mais um aniversário de meio dia adolescente. 29 de abril de 2011. Eu tinha 14 anos. Meu nível hoje. Acho que foi um dos melhores. Se não o melhor. O que é que... Como que foi meu aniversário de 14 anos? Eu não faço a mínima ideia. Nem sei por que. Pode ter sido um dos melhores. Meu dia foi ótimo. As meninas da minha sala compraram rocambole e cantaram parabéns pra mim. Ah, lembrei disso. Foi fofo mesmo. Foi fofo. Eu nunca esperava isso. Exatamente. Foi muito fofo porque eu nunca esperava isso. Minha mãe comprou o bolo e quem eu menos esperava que lembraria. Mas com a tola esperança dele lembrar, ele lembrou. Entendi agora o que foi o melhor. Essa meidinha criança emocionada. É que eu escrevi que o crush de meidinha adolescente foi na minha casa na hora do intervalo. Me abraçou e me deu um beijo na bochecha. RS. Obrigada a Deus pelo meu dia e obrigada por realizar o meu desejo. Que isso meidinha adolescente. Eu acho que eu tenho no meu orkut a foto desse dia, do rocambole no caso. Se eu achar eu coloco aqui do lado. Se eu não achar, não achei. É isso. E aí por fim, nas nossas últimas páginas, temos meidinha adolescente triste, chorando. Pois o crush dela ficou com outra pessoa. Inclusive escrevi, eu sinto a necessidade de chorar e vou chorar. Você não pode lutar contra as lágrimas que virão. Você só chora para saber que está vivo. Deixarei-as cair então. Poética, né? Poética. Vamos admitir aqui. Então, 28 de 5 de 2011. Foi a última vez que eu escrevi. E meu último recado para mim mesma foi, tudo na sua hora certa. Fiz uma assinatura e escrevi, Yarinha Kawai. Infelizmente, não temos mais nada escrito. E é isso. Chegamos aqui oficialmente na era meidinha adolescente. Deixa eu ver se a gente tem mais diário. Ó, tem... Ah, esse daqui tem parte de 2010 também. Então fica aí para o próximo episódio. Porque esse daqui, ó, era meu diário secreto. Esse daqui era o que a Bel sabia que existia. E aí eu tinha o verdadeiro diário onde eu escrevia as coisas assim mais profundas. Olha, acho que esse eu não reagi com vocês, né? Então fica aí. Eu acho que esse daqui vai ser o mais secreto de todos. Porque realmente esse era o meu diário escondido. Gente, realmente. Nossa, ele está todo escrito, ó. Nossa, tem uns desenhos aqui, gente. Então fique comigo. Nossa, tem a minha época de otaku, gente. Deu aprendendo japonês. Watashi modessu. Eu também. É isso. Então fica aí com essa promessa de que nosso próximo reagindo ao diário é reagindo a meu diário secreto de adolescente. Não vou nem tocar mais nele para não pegar spoiler. Porque eu realmente não mexo nele desde quando eu escrevi essas palavras. E é isso. E se você quer saber o que tem nessa caixa misteriosa, que era a minha caixa misteriosa de infância, só aperta aqui nesse vídeo do lado para vocês descobrirem todos os segredos o que que me tinha criança guardado aqui dentro. Aperta aí. Tchau. Tchau.